Vou me render a tentação Não gosto que me digam não Sua obsessão por mim Só quer dizer que sim Eu tenho uma reputação Andar na linha comigo não Eu sei bem onde eu quero chegar O meu estilo é diversão O meu estilo é aproveitar A louca Eu vou gritar Eu levo cada onde quer que eu vá A louca Pode até tentar Mas não vai me pegar Eu não pretendo parar Ainda quer brigar Se vai perder se tentar encarar A louca Louca Eu sou louca Louca Não pense que estou me importando Eu rio te vendo chorando Eu vim me divertir Ninguém vai me impedir Nem sei por que cê tá tentando Dizem que eu sou meio obscura Eu acho que entenderam direitinho Você não reconhece o que é loucura Porque ainda não cruzou o meu caminho A louca Eu vou gritar Eu vou gritar Eu levo cada onde quer que eu vá A louca Pode até tentar Mas não vai me pegar Eu não pretendo parar Ainda quer brigar Se vai perder se tentar encarar A louca 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 Eu sou louca Louca Me diz por que você não desiste Desiste Maior que eu nessa cidade Eu sei que não existe A rebelde é maluquinha Todo mundo vê Todo mundo vê Tocando o terror até amanhecer Até amanhecer E ela pode te fazer enlouquecer Enlouquecer Se quer mexer com ela Vai pagar pra ver A louca Eu vou gritar Eu levo cada onde quer que eu vá A louca Pode até tentar Mas não vai me pegar Eu não pretendo parar Ainda quer brigar Se vai perder se tentar encarar A louca Louca Eu sou louca Louca A louca Eu vou gritar Eu levo cada onde quer que eu vá A louca Pode até tentar Mas não vai me pegar Eu não pretendo parar Ainda quer brigar Ainda quer brigar Se vai perder se tentar encarar A louca Louca Eu sou louca Louca Eu sou louca Eu sou louca Eu sou louca A louca Tchau, tchau.